A live já abriu, já. Ah, é porque no Mal Sobre me vence que eu morri. Tô moscando. Quando eu já joguei a minha vez, eu tinha morrido lá. Não tem nada a ver. Legends never die. É, você já começou a ganhar dinheiro. E daí? Você tá gritando aí. Eu grito, você quer do NERI. Nossa, meu Deus. Não é isso não. Para o meu Stipano. Meu Stipano. O Stipano. Deixa eu trocar meu nome aqui. O que tá lá na verdade? Barry, ok. Ah, eu tenho que... Nossa, agora eu vou ter que ficar com esse nome. Por que eu fui colocar o MCWM, velho? Por que eu fui colocar esse nome? Você é muito buu. Mano, eu não sei por que eu coloquei esse nome quando eu fiz essa conta. Que merda? Você tá online? Vou mandar um negócio pra você aí. Aceita aí, ó. Calma. Você tá assim, tá mostrando que você tá online que é amigos online. Juntinho, 42. E aí, 12. I never find a maze, I need a nightmare. Legends never die. Let's go!! Olha! Vou conquistar uma ONEЛ! E aí Matei um no seguido Ele tá todo no chute Seguido a batida Zuma bateu e matei o C E aí Meu Deus Calma aí Já tô indo Já começou a lá Você tá vendo aí? Não, tô no jogo Não matei a lá Não, coloquei Tá cheio Inscreva-se no canal. Não importa. Para que a tinta, para que a tinta, para que a tinta, para que a tinta. Nossa, uma espécie de aromão. Se você quiser ir embora, você me escolheu do outro lado Se você quiser ir embora, você me escolheu do outro lado Cadê tu, mano? Eles chegaram aqui, quer dizer? Ah, mas tô na abertura ainda mais foda Pra que tem isso daí, menino? Isso aí é porque ela tá jogando o texto Ninguém vai assistir, não é só um bicho, não sei, ela ganhava Mas aí, porque é muito interessante Até parece que você não tá tocando a música e eu falando, ah, é loucão Ah, eu sei, loucão, é preciso ver pra você não tá falando, né? Eu não vou montar o seu E eu vou montar eu também Eu tô aproveitando, tô inscrito, mas eu gosto de tudo abaixo E um pouco E um pouco E um pouco E um pouco E um pouquinho E um pouquinho E um pouquinho E aí E aí E aí Olá pessoal! Eu gosto de correr! Eu gosto de correr! Eu gosto de correr! Oh sim, b****! É mano! É mano! É mano! É mano! É mano! Tá dando meu coração só no piso! É mano! É mano! É mano! Olá b****! Olá! Pachoeira, tô te entendendo. Pra fazer meu corre virar, olhando pra trás eu me lembro. Tempo difícil passado em novembro, já se encontro só pra gastar o tempo. De PSP eu já fazia virar. 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 Serri no cheiro do queijo, dinheiro a única coisa que eu vejo. Eu vou ganhar mais que cantor sertanejo. Cantar mais que ganho. Hã? 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 Manda uma banca pra vender fininho. Agora eu só vou trabalhar com varejo. Hã? 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 Dois tiros para o alto. Tem recordação aos irmãos que nos faltam. Aos que se foram ou foram pegos no ato. Já já nós se encontram do outro lado. Isso é fato. Hã? 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 E agora é muito fácil tu falar de mim Tu não acredito em mim Ai ai Eu 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 não conheço esses caras, já disse que eles só faram Tipo assim, pensa fazendo esse jogo virar Eu nem conheço esses caras, frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem é o memo Tipo Yangtang mesmo é um quilo ao trem Tipo assim, pensa eu já fazia virar E pensa eu já fazia virar Tipo assim, 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 pensa eu já fazia virar Foda-se você que não quis acreditar Tipo assim, pensa eu já fazia virar Tipo assim, pensa eu já fazia virar Tipo assim, já fazia virar O Alex que não aparece, mana Deixa eu... peraí O pône dele tá coisando, mano... Obrigado. 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 Já estou no jogo, já estou aqui esperando o seu. Também estou, esperando o seu também. Já mandei o negócio, você não aceita? Eu sei que ele conheceu a Provivência, né? Está nem coisa ainda. Provivência, só. Viver agora, manda aí. Eu mandei, você mandou pra mim e eu aceitei Ah, você aceitou já, né? Tá puxando o C? Você tem que clicar pra entrar Desde a partir do momento que você carrega Aperta play lá em cima Tudo, aí não é que você apertar play lá em cima Já tá com um amigo meu já, né? Já, cara que eu tô Tá carregando? Não, tá carregando nada não Não, ainda não, não deu play, peraí Tem servidores aqui? Servidores? Ó, tem servidores de uma pessoa Uma de seis, tem seis pessoas Dezessete pessoas jogando Não, mas Eu só clico em sobrevivência Clico pra mandar negócio pra você ali E peraí play, ele acha que eu quero servidor Entra já no junto, no mesmo servidor já Eu sei, mas já tá, tem que entrar em algum servidor Você não precisa entrar em servidor, Ninho Só falta play É, tem que ser Não precisa clicar em servidor Tem play lá em cima, lá Ah, ele acha que o servidor é aleatório Sai do grupo aí, sai do grupo aí Sai do grupo aí, sai do grupo Eu nem sei como vai passar a idade do grupo Nesse aqui Tá aí, manda pra mim Ó, vou mostrar Cadê, cadê Vai, puxei Aê Eu só apertei play sobre o evento também Só que aí pareceu o servidor pra mim escolher Foi servidor em live, hein Tá carregando? Tá carregando Mais de novo You can swift from third person view to first person view by person You can press backspace to wish Ai ai The server game mode You can earn free Come nerdy Boxed by watching Newsly live streamings She can press backs Ó, falou da live stream Não, esqueci Tumba, pa, 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 ara, rara Tumba, pa, 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 ra, ra Tumba, pa, 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 ra, ra Tumba, pa, 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 ra, ra Seu nome é o que? Forte. Não, agora acho que sair do Discord normal dá. Aquele dia não tava reconhecendo meu microfone em nenhum lugar. Não aparecia nem embaixo. Depois a gente joga... Paladins. Duas vezes a França aí chamou pra jogar Paladins e eu falei, uma semana ela chamou, eu tô jogando, você quer jogar comigo? Aí eu falei, beleza, eu vou entrar. E nem entrei. Aí hoje de novo, agora eu perguntei se ela ia jogar, ela falou que ia jogar. Aí ela mandou mensagem, eu tô no jogo. Ah, o Edu não entrou, vai comprar o Xbox, não sai mais. É verdade, né? O Edu não... Comprou pra vocês quase que ele nem joga, nem vai jogar Paladins. Não, mas não quer jogar Paladins, ele joga Fortnite, vai. É, ele pode jogar Fortnite. Preve vou ter a grana também. Ele tocou uma musiquinha. Uma musiquinha feia do caramba. Show. Acho que tá de noite. Acho que tá de noite. É, tá de noite mesmo. Ah, eu tô sozinho naquele lugar que eu matei o C. Tá sozinho. Nossa, tem zumbi comigo aqui. Tenta correr. Nossa, o meu começou também. Tem zumbi comigo, velho. Meu Deus. Que que eu vou fazer? Deixa eu deitar. Deitei. Peraí, deixa eu ver se eu tenho outra arma. Ah, tenho, tenho, tenho. Vou equipar essa. Peraí, deixa eu equipar o... O silenciador nela, pronto. Eu tô bem longe, mano. Daí, não cê tá, mano. Eu sei, mano. Dá pra me vir, não sei, não cê tá no mapa. Tentar correr aí pra ele. Vixe, eu não tenho, eu não tenho, nossa, não tenho bala com essa pistola. Mano, tá ferrado. Nossa, tem 500 milhões de zumbi em volta onde eu tô. Pelo amor de Deus. Meu Deus, Alex, não olha pra mim aí, mano. Mano, se eu der um tiro aqui, vai vir 50 milhões de zumbis pra mim. Tá aqui deitado no chão, mano. Tentar catar uma arma na casa aqui da frente. Se tiver zumbi. Deixa eu tomar isso. Nossa, eu tô precisando de comida, velho. Eu peguei um negócio. Ai, peraí, nossa, pelo amor de Deus. Meu carinha daqui a pouco vai morrer de fome, velho. Meu Deus, mano. Nossa, tem, nossa, mano. Como que eu vou sair daqui? Tá ficando de dia, tá ficando de dia. Tô ferrado, mano. Eu tô na frente da casa que tá cheio de zumbi, mano. Não, eu tô dentro daquele mercadinho onde eu matei. Você tem zumbi pro lado de fora, tem zumbi pro lado de dentro, tem tudo. Eu tô saindo deitadinho aqui. Tô deitado no chão também se catou alguma arma pra mim. Como que eu vou catar uma arma pra você? Você não tem nada aqui de arma? Lá no chão ele tá, velho, pô. Então, mãe. Não tem os seus itens, não tá mais aqui. Não. Tá no lugar que a gente tava, então. E eu tenho que pegar coisa pra comer, porque meu carinha tá ficando com muita fome. Daqui a pouco eu vou começar a morrer de fome pra tomar dano aqui. Nossa, tem que andar no chão, mano. Se eu não andar no chão, nem tá ferrado, velho. Nossa, tem um zumbi. Nossa, bem na minha frente, velho. O que é isso aqui? É comida? Tem muitos. Ai, bala de 9mm, ai. Moleque, agora eu posso colocar isso aqui de novo. Nossa, tem muitos. Passei de algum rumo. Pelo amor de Deus. Nossa, eles fazem barulho muito alto essas merda. Isso aqui é barulho do quê? Deixa eu ver. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, tô escutando, você tá aqui perto. Ah, e mais bala de 9mm. Peraí, eu preciso jogar alguma coisa fora. Ah, isso aqui é de colocar. Peraí. O que que eu posso jogar fora? O que que eu posso jogar fora? Deixa eu jogar isso aqui fora e pegar isso aqui. Bala de 9mm. Ai, moleque, agora sim. Nossa, tem muita bala. Peraí, cuidado, gente. Tá vendo muito barulho. Eles estão escutando você. Eles estão saindo daqui de onde eu tô. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Nossa, eu tenho muita bala, velho. Eles estão saindo pra ir pra outro lugar. Tô com 26 bala. Tá aqui dentro de onde se matou eu sei que nem onde? Tô, tô, tô. Tô chegando gatinhando. Eu tô aqui. Ai, isso aqui. Que susto. Que susto. Meu Deus, mano. Cuidado, cuidado. Hihi. Ó, tem muita coisa aqui dentro. A gente tem que pegar alguma coisa. A gente vai pegar alguma coisa aqui dentro. Se não me achar, tá vazio. Então você pode pegar alguma coisa ali dentro. Sim, você deveу catar alguma arma, alguma coisa. Vou ficar em primeira pessoa. Eu tenho uma pistolinha aqui Qualquer coisa eu posso dar tiro Deixa eu ver se tem algum zumbi aqui No dia eu tinha matado aquela hora Deixa eu ver se tem alguma coisa que você pode usar Tem uma doze aqui Tem uma doze aqui Tocando duplo Pega ela Vou matar um bem aqui Matei Ai Juninho Chegou um correndo com tudo Chegou um correndo com tudo Chegou um correndo com tudo Ele já teve como Ele corriu eu Meu Deus Ai seu merda Ai Juninho Vem pra cá Vem pra cá Ai Juninho Não atira com sua arma Deixa que eu atiro Só eu velho Você tava ficando apreensado aí né Vai que você morre Não Eu tô conseguindo Ai mano Acabou de mim as balinhas Vem por aqui Tem uma 3C Errei Acertei Pelo amor de Deus Já vai ter que correr daqui mano Oh tem uma outra Que que é isso aqui Oh pega essa arma aqui pra você É uma M4 Não pera 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 Pega não Deixa eu ver um negócio Deixa eu ver se consegue pegar ela É uma semi M4 Vou colocar no lugar desse daqui Ó Peraí Deixa eu ver Peguei um alicate mano Bora Deixa eu ver se aqui Mostrar Ah não tem mais coisa pra colocar aqui Temos um gay aqui ó Quero lutear aquele lugar lá Opa peraí Ele viu peraí 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 Nossa silenciador é muito bom Cuidado vai Andando Boa linha Vou subir Sem essas gachotas aqui ó Olha tem 500 mil Nossa tem uma casa aqui do lado Mas tá cheio de zumbi Que ela é aqui Eu quero lutear essa aqui ó Quer se separar ou ir junto? Ah não mas vamos juntos Vou cortar a cabeça de um zumbi se ele vim Com alicate Vamos ver se é Você consegue pegar de costa e dar um Não sei mano Mano tem muitos zumbis aqui Alisson Dá uma olhada aqui na rua Vem aqui na rua e dá uma olhada Eu tô vendo Não olha aqui na rua aqui pra lá Pro lado lá da frente Meu Deus Meu Deus Não vai ter que ir naquelas ambulâncias ali mano Não vai ter que ir naquelas ambulâncias Vou ter que dar a volta em algum lugar Ó tem um vindo aqui ó Não não viu não Não tá vindo não Não viu não viu não viu Não viu não viu não viu Tranquilo Manda mais só vim aqui Aqui ó Aqui ó Eu vi ó Vi ó Vi ó Dois viu Peraí Dê licença Ai Juninho Você só vai ficar na frente Matei um Matei outro Ai não tem mais bala Peraí Ai véi Deixa Vê se você consegue atirar Ai Mano eu não consegui acertar a cabeça Não dá pra acertar a cabeça Com essa arma Peraí Ai meu Deus Vamos morrer fininho Eu tô morrendo Juninho Ai Juninho Sai correndo Sai correndo aí Morri Não tem como Ela fica lerda Quando ela morre Nossa mano Deve ter a bala Deve ter a bala Você vai de uma hora pra renascer agora né 40 segundos Se eu morrer eu acho que você volta Não tem como Não Peraí eu saí ou entrar de novo Vamos ver se tem que comentar Ah véi Que merda Tava gerido de arma boa De item bom É porque É porque né Ficou ali Eu falei pra você Você vai ficar com a pistolinha Tô passando na minha frente Mano não tem como ir a Vou tentar Vou matar aqui mano Nossa Eu tenho que esperar 7 minutos Pra eu poder voltar Eu vou matar Vou matar Eu tenho que jogar outro modo Mundo aberto Aqui Não Vai ter que jogar o modo Mundo aberto Aqui Vindo a minha lanzoca Hehe Eu não tenho como ficar Tô assustado Me acertar de tudo Tô assustado Que legal Deixa eu ver aí Como que eu coloco essas skins Ai deixa aqui Você tá junto comigo em par Ele não tá ainda Ah você tá em par Junto comigo Então tá certo Vou clicar em mundo aberto Play Ah deixa eu ver Ver ele Pronto Tá Tá Vivido Tá ok Vamos ver Servidores iniciantes Então Treinamento não Você tá Você tá em servidor Comigo Já né Eu vou entrar Aqui que não tem Ninguém Pra os caras Não ficarem matando Nós Tá carregando Aí pra você Não Calma aí Agora tá Peraí Peraí Eu já cliquei Mas peraí O que Agora foi Foi Tá trocando em personagem Aqui Aqui o nome é Alanzoka Alanzoka Que isso mano Pensando em um zumbi É Eu me inspiro em um zumbi aqui do nada Eu sei Eu sei Eu sei Depois a galera Tá pedindo pra nós jogar Um logo Pode baixar aí Pode ir Pra gente Daqui a pouco Eu ligue aqui O Apex Aqui Pra vocês É Nós jogamos um pub Original Aí depois Quando a gente Entra no Um jogo pesadão O World War Z Aquele lá Que o Edu joga Lá na Asqueta Eu acho que já saiu Já pra baixar Eu vou baixar Eu vou vendendo Um negócio Só pra mim Isso Pra me baixar O que É Vou lá na Ilamig As vezes Já tem pra baixar Caqueado Já Aquele Que o Edu Tá gravando Lá De zumbis Lá Ah o De zumbi Lá O top Lá Esqueci o nome Dele Ovo Lá Yes Yes Sir Yeah Boy Oh Yeah Boy Mó demora Pra carregar O servidor De zumbi De zumbi De zumbi Cramufru Eu peguei Eu peguei Eu peguei Duas skins Peguei uma skin De bolsa E uma skin De arma Só que eu não sei Como equipa Uma M4 Mó da hora Azul Cheio de De raio E uma mochila De um ursinho Eu quero Colocar Essa mochila Como que equipa Essas skins Meu negócio Ó a skin De doce Tem skin De manequilo Caramba 8 skins Tem um outro Eu lembro que tem um outro programa Que dá pra baixar o pub Eu vou tentar baixar pelo outro programa O pub mobile Tem um outro negócio Que é Que vocês viram Só pra pub Só Sem free fire Sem outro mundo de jogo Vou tentar baixar por aquele Tentar ver se dá por aquele Tá com o ventilador Aí Fica Fazendo vento Eu tô com ele Perto da boca Eu tô respirando Não Toda vez Toda hora Parece mal zumbi Eu respiro Será que não Acho que eu sou morto Quem que respiro Hoje em dia Ó eu mandei pra você Do Biel Que joga no controle Mano Caralho Joga no controle É foda Cara que joga no controle Eu bato palmas É difícil Você coloca esse nome É você aqui ó É Com certeza né Eu coloquei outro carinha Que nome é esse? Não é eu coloquei É porque eu peguei um outro carinha Ele não é o que muda o nome Eu quero Tipo tem como mudar Se eu for não mudei Porque na hora não deu tempo Oh 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 Minha bolsinha Ah Caraca Ixi Aí Que os vacas Que daorinha Bora 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 Vamos ali Para a sua Baixar aquela cidade ali No meu Ixi Aí Caraca Caracasinha ali Nossa Mole Mole Como é que somos esses no próprio? Só tomou um pouquinho Meu filho Ai, filhinho, zumbia Vamos voltar Mano, ele da dano de longe, velho Ele bateu em mim um metro e pegou o dano em mim Nossa Cuidado Só dá soco nele que ele não consegue Só dá soco nele que ele não consegue Viu? Yes, bora Cuidado, cuidado, cuidado Mais tranquilo Um soco que há um Ó, um meiazinha vai vir aqui agora Pra ir Ela ia Ela não viu aqui atrás Nem viu nada Ela correu, bora 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 por aqui Peguei uma shot da escana Peguei um capacete Ele viu o save Ele viu o save Eu tô escondido aqui Ele entrou, ia É que mentira É que mentira Ele veio através de mim Veio Tá na frente na hora, mano Eu vou morrer Eu vou morrer de mim Eu vou morrer de mim Tomou um tiro, mano Tô correndo na minha frente Vem cá, vem pra cá Não, não tomei tiro Ele me bateu Ele me bateu Tá sem bala Ai, que merda Corre Ah, só dá um um nele Vai Eu não posso levar um Um soquinho Tem vindo dois Corre Vai, vai, vai Vai, vai Vamo passar, véi Minha bala de luz acabou, mano Do nada Eu tenho que recarregar ela Tô duro que ela não consegue correr Quando eu tô machucado Ó, ó Come aqui, ó Come aqui, ó Ah, eles pararam, eles pararam Eles pararam de correr Pararam, pararam, pararam Só pega isso aqui, ó Eu não preciso de comida Eu preciso de bandagem Pra comer não vai adiantar Não Minha comida já tá cheia O negócio de comida Não enche minha vida Eu preciso de bandagem Mano, eu tenho oito bala de doze aqui Não tá dando certo as balas doze Nossa, eu tenho que recarregar, mano Que me... É, mostrar Tem uma bala aqui, ó Dá pra quebrar a árvore? Vamo ver Não, não dá Mano, eu tô com oito bala de doze E não sei como... Peraí... Estar município Eu tenho bandagem, ela Eu tenho bandagem Vem cá, vem cá Já tem bandagem Vem cá Vai, tá caindo... Tá pingando sangue no chão Vai de... Não dá pra coisar seu... Não dá pra coisar seu... Cê tá andando, sou louco Como dá bandagem pra você? Dá pra pra mim Dá pra pra mim Mais fácil no chão Só clicar e arrastar pro negócio ali Meu Deus, cara Não sei, Tess Eu sei coisar o negócio Não manda Não tá chegando nada pra mim? Olha lá, não tem como atrapalhar Não consegui atrapalhar no chão Puxa aqui, joga pro chão Não vem, ó Não vai pro chão, olha lá, ó Não vai pro chão Vai, vai Vai Aí, foi moleque Tô falando pra você que tem como Ai, usei, pronto Tô com ouvido pro que mais estilo agora Vamos tentar entrar numa casa mais de fininho, mano É andando toda hora assim, ó Não pode ficar andando assim toda hora Deixa eu ver o negócio Ó, tem um zumbi ali na frente ali, ó Tô com facão agora Se ele vinhou, dá facãozado na cabeça Tô fazendo até nessa casa aqui Tem como abrir, mano? O que que eu tenho aqui? Eu tenho que precisar de uma arma Tem como abrir as portas, mano? É mó bosta Eu sou o... O Nigga agora Tô lá, michando, tô com a faca na mão Katana Vai ter que matar isso Que barulhinho? Você vê que tem uma musiquinha tocando? Aham Perto da casa Tem como entrar por aqui? O que que é isso aqui, ó? Tem que ser dois pistola Terenciador de pistola Pra ouvido Cuidado, cuidado Vamos ver pela frente aqui Ah, assim pra frente tá aberto Tá fechado também Meu Deus Por onde que nem vai, mano? Eu peguei um de outro Ó, bala de... O senhor arma usa essa bala aqui, será? Bala de... Eu acho que a minha é a última O que que tem aqui, ó? Mano, a gente tem que sair daqui e pegar um carro, mano Em algum lugar Onde que não ele tá? Aqui tá dizendo que tem carro aqui nessa cidade, mano Tem um ônibus nessa cidade Onde que você vê isso? No mapa lá, ó Território Ah, não Território... É... Onde que vem? É... Ah, não Ônibus é o laranja Ônibus é o laranja Tem que ir em alguma cidade pra encontrar carro, mano Ou... Sei lá Ó, né... A gente dá pra gente vir em... É... Boulder City lá, Alisson, ó Tá vendo? O que que ela tá acontecendo? Boulder City? Pra trás de nós Nossa, aquela cidade gigante toda lá? É... Eu acho que tem uma coisa daora lá, mano Ah, esse é alarmão zumbi Corre, só correr Tá... Com a estamina baixa? Não Tá atrás de você Vai indo, vai indo que eu vou bater nele Corre, mano Ah, se eu bati na parede sem querer, mano Agora eu não vou conseguir correr Peraí Não, não Ai Peraí Peraí Dá bem reviver agora já Em 40 segundos, velho Não sei esperar dar pra reviver Eu vou ficar aqui esperando você pra reviver Eu vou reviver por perto aí Ô, mó difícil, velho Ontem não conseguiu subir o mesmo tempão É porque a gente não ficou correndo, né A gente ficou baixando, andando no chão O outro jogou mais safe 20 segundos, eu tô aí voltando Fiquei com ele de vida, mano Tivemos que... Se tem alguma bandagem, alguma coisa Pra mim, ele... É... Não tinha nada de curar, não Nossa, cara, esse barulho Olha onde eu vou renascer, moleque Bicho, eu renasci mais longe, velho Que porra carina Que porra carina Que porra carina Ah 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 . . . . . Não, não, não. Cê matou o Domingo que tava aí? Não, tá ali na frente. Tá barulho com o pé andando na mesma coisa. Olha aqui, olha ali. Cê pegou tudo que tinha? Olha aqui o ataque de base pra você. Tá vendo? Ele tá de pé pra você. Tá. Vai aqui. Ai meu Deus do céu. Daí meu taco. Tá fedendo o taco. É vermelho a ponta do taco. Agora abandona aqui. Vai ter que ir pra boulder, é pra cá boulder. Pra... É pro... 45, é pro E. É pro E aqui. É no meio do... É no... É no meio. É no meio. É no meio do E e do N. Só seguir reto aqui. É... 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 É por causa da toda essa, ué. Todo mundo vai fazer o HD. Que? Você nunca conseguiu pagar o HD? É que gravei já. Mas tô falando... Tô falando só. É que parece que nunca... Viu, parece que foi... Nossa! Em HD moleque. Não. Tô falando. Ó em HD, hein. Não, tô fal... Eu tô zoando porque... É porque... aqui agora hein. Agora toma. Mas nem brinca. Eu to com 8 de vida. Uma brincadeirinha que você bater em mim sem querer eu morro. Deixa quieto, vai. O que vontade de dar um Oh! Ei! Oh! Tá dando ai! Tá chegando Nossa, tá bem longe ainda Nossa, mas a cidade é lotada Quanta pessoa tem nesse order? De zumbi Certeza que é lotada de zumbi, né? Mano, queria colocar tiro infinito nesse jogo Nossa, aí você ia ver só Aí ia perder a graça Ia ter subvivente, né? Ia matando todos os zumbis e ia ficar lutindo à toa Tem nada Ia ficar spawnando bala toda hora Então Mano, você corre pra caramba, eu tô machucado Deixa eu enjeitar isso aqui, peraí Deixa eu enjeitar isso aqui Nossa, tá atrás de mim Eu parei aqui, você conseguiu alguma coisa Lembra que eu tô machucado? Coito de vida Sai que você tá com ai, eu posso fazer Ela vai bater em mim Bota o patrão Tô saindo na frente Tô saindo na frente Você pulou bagulho alto Tô ouvindo gritando Tô quase perto em Se eu tivesse correndo, acho que não chegava mais rápido Meu Deus Tem que passar pra mim Porque essa faca na hora que ele faz Tipo um Portando cano Ela pega no celular lá Ela vai bater no C Aquele golf também é mais legal Não conseguia se baixar Deve ter Deve ter, é verdade Agora tem Tem fixe nas coisas Aquele negócio de destruir zumbi é mó bom É, mas hoje não deu bom não Porque você tacou nós lá do Nakazumbi Não, aqui é nada Por que isso? Mano, aquele vamo da hora A gente pegou e tacou o Bang Mas se eu conseguir achar outro Que esse negócio é bom pra caramba É muito bom esse negócio aí Tacou o Bang lá, mano Que aí nós vai no lugar de noite Nós taca no meio, bem no centro da cidade Se é, né? Podem lutar até um tempo mesmo Tá com uma chuva deitada lá dentro Chegando na cidade já Tamo Se eu tivesse correndo Eu ia chegar mais rápido Pera que eu não tô correndo Toda hora Mata intensa, mano Mata intensa, mano Ah lá, eu tô vendo a cidade já Tanto pra ele aqui, ó Tem coisas aqui já Bem pra cá, ó Bem pra cá, ó Ó a água, que bonita, velho Onde que eu tava jogando com o Nomad Aí tava aparecendo toda a sombra, mano Aí no Ark Show aquele bagulho E tava pra ver toda a sombra, mano Tô jogando com ele no SEM Olha a água, que da hora, mano Tá no gráfico ruim A água tá até da horinha Tá no gráfico ruim Tá vendo a água Ah lá, nada, ó Ela deu uma mergulhadinha Depois... Parou Fiquei arraso aqui Fiquei arraso O bom é que zumbi não vem na... Ah, aqui já não é mais arraso não, ó Ó Ó Ah, Juninho Vem nadar aqui, ó Ó De boa Aproveitando a água Sabe nadar? Tô meio da cidade, mano Não sei não, não tô aprendendo ainda Vem cá, é fácil, mano É rasinho Se você... Se não morra afogado Tchau 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 o que? realzão, passarinho vindo, tudo tudo, curioso o que vai ter aqui será, olha lá tem um carro o que? o que é que os carros ta funcionando? mano, eu posso ter que ficar quietinho porque eu não consigo correr se um zumbi vem atrás de mim ele mata eu tem um caminhão ali na frente olha o carrão ali na rua, ali na polícia que da hora, parece um diplomata valeu ah, voltou olha ali ali, parece um diplomata, carro da polícia olha que louco será que dá pra pegar? tem que ir lá perto dele pra ver se ele ta funcionando porque tem uns ta quebrado né acho que tem que arrumar eu tenho, eu tenho um negócio aqui pra conseguir conseguir tacar ah, ta vendo lá o negócio dele ai? você viu que tem, é... que arma louca que eu peguei? ah você tem arma janinha? tenho, uma pistola agora olha essa aqui ó, olha essa aqui também pra você ó não, já tem essa ai, já é pra pegar tem duas ainda já? não dá pra pegar carro não né, é só de enfeite não, dá sim, dá sim, os caras ta dirigindo o carro no vídeo mano, que eu vi só que tem que, tem que consertar o carro não precisa ter que consertar ou pegar as peças e construir nossa mano, pesado de gente morta aqui ó vou nem mostrar aqui, que é family family vai lá mano, sem a perna tio, credo o que? ta sem a perna ali ó nossa policial sem a perna ó cheiro podre mano nossa ta fedendo aqui, vamos senta aqui pelo amor de deus ta indo mais pra frente mano ai ai é uma bolsa ai ó, já pega a bolsa ah qualquer hora com a sua, porque essa ai é banhar nossa olha só o tamanho dela nossa tamanho da mochila pesa mais que eu a bolsa mano ta caindo agora, ta caindo vitor ai ta caindo ah você tem que ter uma pistola? vem cá, vim cá, vim cá, vim silenciador pra um do silenciador pra você ó cadê? silenciador só isso aqui ó pega ai ó agora aperta pra montar arma vai ter que colocar o silenciador vai aparecer lá em cima lá no silenciador você clica ai top agora você pode atirar tranquilo na cabeça ai boa nossa sai cheiro de morto ai passei por cima ai você ta esguichando sangue vei tem um zumbi tem um zumbi tem um zumbi achando tem um zumbi achando ta vivo, será? vai, nossa, ta louco não, não ta não, ta não quem soa né pra cima ali ta louco, não vou nem perto mano tá sentado vendo uma revistinha um quadrinhos um quadrinhos de zumbi ali do The Walking Dead cuidado Jelinho vai que tem um zumbi por ai boa cuidado boa nossa ta lotado de zumbi por aqui vei pelo amor de deus ta mano tem que ir calminho mano tem que ir achar bandagem ainda mano então acho que tem um zumbi aqui perto aqui atrás acho que tem um zumbi aqui perto eu to com uma K47 tem tem mata ai cuidado ah la da pra entrar nessa casa aqui não deixa aqui no lado não tem que ficar sentando bala toa quando ta do lonjão assim não porque vai que ele vem né eu tenho que me certificar porque eu to com oito de vida mano não sabe que eu to mal humor pera ai acho que eu vou na frente então e vai que tem uns zumbi aqui dentro da casa aqui ai cê vai tomar um golpe só e já é tem um ali ó na porta na frente sim mas ta tranquilo deixa eu ver aqui desse lado tem nada aqui ver se tem coisa a pegar ah acho que tem bandagem coisa aqui ó não tem nada que merda vasculha a casa ai vamos sair aqui que não tem nada aqui deixa eu ver que não tem nada não tem nada aqui na mesinha ali não tem nada nem aqui ó olha tem mais um item ali dentro ali ó vou ai deitado que ai amm consegue ver Onde que to dormindo? Eu vou dar um negocio aqui pro cê, ó, que cê aqui vai procurar Tô aqui, ó, peraí 28 Melhor que nada Eu tenho binóculo agora, ó Nossa, mano, a gente tem que atravessar esse bagulho, tio Vamos Acho que tem na direita nossa aqui, ó Tem mochila coisa em cima do caminhão ali, ó Do carro aqui, ó, da frente nosso aqui, ó Aqui Vai ter que dar a volta, mano Nossa E vai começar a escurecer aí Calma aí Vamos ver que não é fácil Enxerga Vou até cacá na mão aqui Se qualquer coisa dá um tiro na cabeça só Vou ter que... Vai ter que matar esses daqui que tá na rua Senão ele vai conseguir passar pra trás aqui, ó No... no... Matou que tava dentro do estacionamento que a gente tem que matar ele Ó, vai ter que matar... Peraí, peraí Vamos fazer com... Tá com o psídex liciador nessa arma? Calma Calma, ele não viu Izei não viu, ó Não vira, não vira, não vira Tem Izei, ó Boa Ó, tem um vindo aqui, ó Ai Não viu Deixa ele sair da frente, peraí Deixa ele vir pra cá Vai que ela se atira a tua e errar Aí... Oxi, mas ela tá na cabeça, loucão Peraí, deixa eu ver um negócio Peraí, deixa eu ver um negócio Cuidado É que pistola essa aí é? De 9mm? Você tem, será? Que... como chama essa pistola que você tá? Sei lá, é... FN... FN57 Ah, eu não tenho barro com ela Peraí, deixa eu ver um negócio Pega o capacete ali no céu Eu tenho capacete já Eu vou pegar aquela mochila Tem granado, tem killer... Ah, não, peraí, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é pra curar a vida Quase que eu dou um tiro no C, mano Eu vou pegar essa mochila Quando eu dou um tiro, acabou a bala da minha arma Vou ter que colocar o quê, Nilson, aqui? Vou colocar essa arma aqui Peraí Ó, o grilo, mano Isso aqui é uma orelha Nossa, eu peguei uma mochila que é muita coisa Peguei uma mochila igual a sua Ó, eles tem um carro lá... Tem uns bebê no canto aqui, não tem? Tem um carro lá fora, ó Não sei se tá funcionando Tem um negócio aqui, pra lá Vai ter que matar... Vai ter que matar... Olha aqui, Alisson, vem... Dá só uma olhada aqui, ó Aqui ele vai ter que matar, peraí Eu tenho binóculo Olha ali Ó, olha ali Se a gente for querer ir pra lá Compensa? Você acha que compensa ir pra lá? Tem que matar todos esses zumbis, ó Do caminho, vai ter que matar esse Vai ter que matar aqueles lá que tão lá em volta, ó Tem zumbi lá em volta, ó Você acha que compensa? Alisson? Alisson? Oi? Você acha que compensa? Tô falando com você, mano É que você ficou mudo do lado Vai reto, vai reto, vai reto Vai então Não, mas você acha que ele vai... Ai, mas esse zumbi aí Então, mano, eu tô falando com você, mano Eu tô falando, ó Tem um zumbi aqui E tem aqueles lá, ó Eu tô perguntando... Sim, eu tô vendo 50 minutos eu tô perguntando assim, Alisson Será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu sei aí, quieto Ai, velho A gente vai ter que deixar quieto isso aí Vamos vir pra trás aqui, ó A gente vai ter que tentar subir lá em cima dessa casa aqui Não tem como subir lá em cima, mano Caralho Ai, tem que subir pra lá Tem que ir pra lá Você vai embora Nossa Nossa Nossa, a pessoa não vai conseguir subir algum prédio, mano Nossa, esse é mó bom Já, já eu coloco tô em live Manda pra colocar aí, eu tô em live O que que tem aqui? O que que tem aqui? Uma câmera? Não Olha, um binóculos Então Isso Olha, fica inefaz, mano Uma câmera E agora também tá complicado Não dá Ah, dá pra subir aqui? O que mandou no cano de bombeira? Onde eu subi? Nossa, ele vai ficar passando a noite aqui? Eu fiquei pro sauna vai ter E só aqueles zumbis ali, mano Onde eu subi ali? Ah, a criança tem que deitar Pra passar mais ele pra frente Não vai, que mentira Ele para, ó, tá vendo? Ó, bom lugar pra dormir aqui, que eu dormiria tranquilo Se fosse no mundo do apocalipse, dormiria tranquilo Eu dormiria aqui, ó, acho que eu tô Aqui, tá cercadinho, ó Aqui, acho que eu tô Tá cercadinho, ó, não posso cair pro outro lado, ó É, aí é bom Vamos ver, eu ficaria mal aquecendo Não, eu ia dormir em cima da escada aqui, porque é mais alto Não é tirar daqui daqui Eles conseguem subir, será? Será que eles pulam? Não, acho que... Não, esse daqui não consegue Mano, você acha que... Tem cara nesse que... Olha lá, ela spawnou O que é aquilo ali? Spawnou Peraí, tem outro lugar pra... Mano, você toma da cidade, mano Ele não luteou nem metade da cidade ainda, mano Nossa, eu queria dar um tiro Eu também quero, mano, mas eu tô sem bala de pistola Compensa, mano Não, esse querido da tiro Eu vou até tirar minha arma da morte Então... Eu vou tirar Eu tenho a pistola com 13 bala, me dá o silenciador Tô aqui Cadê o silenciador? Peraí, cadê? Está embaixo do... Peraí Pronto, agora sim Vou levantar Ai, caramba, não tô chegando nada Ah, verdade Aí, agora sim Isso, senti assim Pra enxergar melhor Aí Eu deixei Eu não tinha nem metade da cidade, mano Como conseguiu sair daqui? Ah, eu consegui andar por aqui, ó Ah, eu caí Quer tentar vazar a cidade? Se eu consegui subir por aqui Ai, eu caí Sobe Para! Vai largar uma zambida, loucão Ai, que merda Só pelo outro lado, por trás Não é fácil Pronto, subi Que medo! Vou botar uma história de terror aqui, ó Peraí Não tem nada Não tem nada Nossa, mano Tem muito... O que é isso aqui, ó? Vê se é bala pra minha arma SMG grip É... Negócio pra SMG Esse aqui eu acho que é mais de... SMG, quer ver Tá com muito... É uma cidade muito grande Não tinha nem metade, ó Tem bala pra frente, tipo E, Alisson, olha lá Tem coisa aqui, ó Inóculos Deixa eu usar ele pra ver com ele Deixa eu usar ele pra ver com ele Como que uso o binóculos? Alisson Bora... Como que uso o binóculos, Alisson? Só apertar o botão direito no mouse Aqui pra ele, eu só apertar o botão direito Botão direito Poxa, mas aqui não tá no binóculos, mano Aqui Colocar onde? Coisas aqui, ó Ah, joguei ele pra fora Agora tá ficando de dia, tá vendo? Tá ficando mais de dia, ó Nossa, tem muita coisa pra não lutear ainda, Alisson Nossa, peraí Mata aquele ali na rua ali, que ele vai acabar vendo nós Tem mais um vindo aqui ali pra gente, ó Tem mais um vindo aqui ali pra gente, ó Alguma coisa Ah, sim, tô vendo Mas vamos... Não, deixa ele... Espera aí, deixa ele... Deixa ele matar esse aí também, vai O que você fez, Alisson, zumbi? Acho que não alertou os outros, mano O que você fez, mano? Que tá com o pe... Alisson Não 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 é, tá bugado, Discord Aqui, ó Tem um zumbi bem aqui na frente Eu quero matar esse aqui, ó Esses dois aqui, ó Espera aí, eu tô... Taca Taca Tem coisa debaixo do caminho, hein Ele morreu com uns pau no meio da perna, ó O que? O que? Era essa casa que eu tava tocando o negócio Por que eu tô tocando música? Isso aqui O que que tem aqui, ó? Por que eu pego isso aqui? Caramba, e esse... E esse musiquinha tocando? Tá escutando? Ó, tem um capacete mais legal, ó Deixa eu colocar esse aqui E jogar esse aqui fora Pronto Aqui, ó, a porta Aqui, ó Eu não tenho... Só tem que colocar... Ah Tem que colocar a lanterna aí pra enxergar Ô, caramba Ai Ai Agora eu tô enxergando A gente não tava dormindo naquela hora Também Nossa, que... Bora Tem que passar pela porta Mano, não tem uma porta que não dá pra entrar, mano Aqui não tem nada, vamos voltar pra cá Aqui, pra cá, Alisson Aqui, ó, de frente aqui, ó Vai dar toda a volta aqui, ó Tem aqui, ó, esse buraquinho aqui Não, mas eu não quero sair daqui Não, mas eu não quero sair daqui Tem lugar pra entrar... Aqui, Alisson, mano Aqui, né Aqui, né Não, aí vai sair essa casa, não é? Não Então, mano, não tem como entrar nessa casa, ó É que nem vai... O que que é isso aqui, ó? Eu preciso de bala primeiro Pra... 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 pra pistola Vê se acha aí Deixe das balas Que pistola você tá aí? Ó, tem um cara aqui, ó Tem um zumbi aqui de frente, ó Ó, esse aqui é... ó Esse aqui acho que é pra sua... pra sua pistola, vem Nossa, até que enfim, cara Me dá uma bala de... Panoragem, ó Quando tem silenciador Não, não é dela, não Peraí, deixa eu... A gente tá lá nessa casa aqui de frente do piado Deixa eu tentar matar esse zumbi que tá aqui de frente É, não tem bala pra ela, não É bala pra ela, não É bala pra ela, não Parece que eu vou ler isso aqui, ó Não, não vai não Vamo... vamo... tia, porque precisa sair pra algum lugar Ó, vamo pra cá, ó Ó, tem um... tem um prédio aqui Tem uma igrejinha... tipo uma igreja, ó Tem subir lá dentro Tem escada lá pra subir lá em cima, ó Se não é matar aquele lá dentro, ó Dessa casa aqui de frente, ó Tem escada ali dentro, ó Olha lá Tem um zumbi ali dentro, ó Ah, não, ele vazou, ele vazou, ele vazou Não dá pra entrar pela janela Acho que dá pra entrar pela janela sim Pura e agacha Ah, não dá pra entrar por aqui, ó Tem nada aqui, ó É só pular e agachar mesmo Ah, tá Ah, aquela bolsa, que aquilo? Vou tentar pegar ela Ai, ai, ai Ai, caramba Ai meu deus, Alisson Só bem escada, só bem escada, só bem escada, só bem escada Ai, Alisson Ai, Alisson Ai, Alisson, ai, Alisson Sai correndo, sai correndo Peraí, peraí, peraí Eu vou, eu vou ajudar, eu vou ajudar você Ai, Alisson, ai, Alisson Ele parou de correr, mano Do nada, sozinho, ó Ai, Alisson Ah, mano Não tem nada Não tem como subir Descada, os caras Bungada, mano Não tinha como passar pra lá, mano Você tá vendo que você conseguiu passar? É Eu consegui, eu falei pra você Vem junto, eu pulei, eu tô aqui dentro Mas tinha um zumbi, eu ia tomar mó dano Não Eles não conseguem entrar aqui 28 segundos Quatro Você vai nessa aqui por perto Fica aí, só espera Não, eu vou Pegar meu loot ali Vou entrar nessa casa aí Até amanhã sim Acabou a munição da arma bem na hora, mano Eu ia fuzilar ele, tava nem aí Nossa, tô aqui, olha, tranquilo aqui em cima Eles não sobem aqui Nossa, onde que eu renasci, mano? Muito longe Ah, mas tá mais ou menos perto ainda Eu tenho um monte de arma, um monte de coisa aqui pra dar pra você Até eu chegar aí, hein? Até eu chegar aí, hein? 80, eu vou chegar aí Caramba, tô com muita arma, velho Quero ver aí, hein? É, você tá vendo lá do outro lado? Olha lá em cima ali, você ouvindo Tá vendo? Eu sei, eu tô vendo, eu tô vendo Olha os zumbis aqui na rua, mano Eu vou ter que sair correndo aí pra subir aí Tem como pular rapidinho aí Tem uma arma aqui no chão aqui, tá? Consegue matar eles aqui, ó Isso, valeu Muita pediu Mata esse vento aqui da polícia, hein? Sniper Toma, matei Nossa Nos caras da polícia tem muito loot, Alisson Nos caras da polícia, mano Calma aí, Alisson Nos caras da polícia tem muito loot, mano Pistola Estão subindo aí em cima Alisson Alisson, alô, alô Conseguiu pegar aí? Deixa eu pegar a pistola aqui Tem bala de 9mm Tem bala de 9mm, né Nossa, tem muito loot aqui nesse carro, mano Nesse carro, velho Colete Tem colete pra você aqui, ó Tem flag Pacete Nossa, mano Tem cada arma da hora aqui, velho, Alisson Ó Ó, aqui Mano, tem cada arma da hora, Alisson Aqui, mano Mano Mano, tem muito loot aqui, Alisson Vou levar aí Vou levar tudo Tô cheiro de pistola aqui, Alisson Tá bom É, não precisa Não quer evitar mais Só se eles vêm, você vê, mano Tá cover pra mim Bala da... 3-8 3-8-ão Eu vim Eu tenho arma com muitas balas aqui, vixi. Vixi, eu tenho um monte de arma. Ah, eu tô com mais de 10 armadas. Tem muito loot nesse carro. Eu tô falando pra você. Entra aí e vem pra cá. Tem que subir essas escadas aqui, porque tem... Nossa, tem arma à vontade, dá pra não ir fazer a limpa, né, por aqui de cima. Mano, tem muito loot, Ana, de volta desses carros, mano. Pode alertar, pode parar. Pode parar de alertar, pode alertar. Não, não, não. Vê se eu gostei. Que que é isso aqui? Olha, fazer barricada, pra poder... Nossa, não é pra pegar as pipanões, Judinho. Tem que pegar as pipanões. O que é? Barricada pra colocar na janela aqui, tem. Olha lá, eles não sobem aqui em cima, ó. Dá pra não ir olhando em todas as janelas, fazer a limpa nessa cidade. Mano, eu tô cheio de arma aqui, Alisson, ó. Vem cá pra você ver, ó. Deixa eu sair de arma contra o flow, mano. Olha que da hora, mano. Essa arma é muito boa, mano. Olha o tanto de arma que eu tenho aqui, Alisson, ó. Se liga, ó. Olha aqui, ó. Vou dropar tudo, ó. Fora as munição que eu tenho. Vou pegar isso aqui pra mim, ó. Que eu tenho duas vezes aqui, ó. Vou dar uma saída pra ver a arma de fora. Olha aqui, Alisson. Olha aqui, Alisson. Olha aqui, Alisson. Olha o tanto de arma aqui. Mano, eu vou fazer essa casa pra nós, velho. Que casa, velho. Ó, vou colocar... Não, deu pra nada não. Eu falei errado, ó. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Deslote pra você. Tá. Cabeça. Ó, eu tenho barricada. Tá vendo aqui, ó. Dá pra colocar na... Na... Na porta. Barricada? Quer colocar lá na porta, lá? Deixa eu colocar uma. É, negócio de... Dá pra colocar lá na porta, que na hora que eles entram, eles tomam dano, ó. Tem que dar cover pra mim aqui fora, aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma arma que tá com bastante bala. Essa daqui tá com 30. Ó, eu vou descer por esse lado aqui, ó. Peraí, peraí. Vou botar ung aqui, peraí. Tocar ung aqui. Peraí. Vai querer colocar... Mas não vai querer descer por dentro? Por dentro é mais fácil, não é? Aqui, é bom que dá fã. Não tem zumbi aqui do seu lado. Não, tem outra porta ali do outro lado. Eu vou colocar mais ou menos perto da porta, que quando ele tentar entrar... Eu vou colocar de um jeito que não é que eles entram e eles vão tomar dano. Não tem como não é que eles entram e eles vão tomar dano. Mano, esse carro da polícia tem muito loot, Alice. Não tem atenção, mano. Coloca aí. Aqui, dá pra colocar aqui, ó. Nossa, é muito grande isso aqui, velho. Coloca que tá lá fora. Lá fora. É, eu vou ter que colocar ali fora mesmo. Aí vem aqui, ó. Ó, tá vendo? Peraí. Aqui, ó, dá... Eu também tenho. Vai sair pelo cantinho, ó. Vai sair pelo cantinho, mas... Tem barricado também? Também tenho. Coloca na outra porta então, lá. Coloca na outra porta então. Coloca... Como que faz? Ó, vou soltar isso aqui, ó. Aí, ó. Vê se é esse aqui a barricada. Deixa eu pegar. É esse aí? É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Vou colocar na outra porta aqui, ó. Do outro lado. Vou colocar do jeito que eles tomam dano nós não. Hehe, moleque. Mano, eu quero ver... Não, essa barricada aqui é diferente, velho. É? Ó, como que ela é? Ai, tô melhor. Tá vendo? Eles não entram. Vai sair por lá. Nossa, essa casa é nossa, moleque. Que que é isso? Vai ter uma casa agora, pelo menos. Sabe o que não é pra fazer? Vai salvar esse lugar. Esse aqui vai ser nossa casa. Olha lá. Ele vai tentar entrar. Não consegue entrar. Entra aí agora, sua merda. Só que eles conseguem quebrar, viu? Tem que proteger essa barricada. Tá com 185 de vida agora. 181, ó. Nossa. Meado então, né? Ficativo. Só que agora... Vamos descer lá pra lutear os carros dos policiais, ó. Essa casa aqui vai ser nossa, né? Tem que deixar marcar. Essa tava como nossa aqui. E... E... Quando for lutear, sempre voltar pra cá. Entendeu? Vou largar os itens aqui, ó. Largar todos os itens aqui. Olha aqui, ó. Vou largar bala de arma aqui, ó. Nossa, eu tô cheio de bala de arma, mano. Vou largar um monte de coisa... As minhas coisas aqui, ó. Desse lado. Olha aqui, mano. Tô cheio de bala de arma, mano. Olha isso. Nossa. 50 e... Mano, tô... Mano, vamos lutear os carros da polícia. Tem muita bala, mano. Os carros da polícia. 9mm. Bala de 9mm. Alisson. Oi. Vai querer lutear os carros da polícia? Eu tenho aquele negócio lá. Que? Que que você tem? Aquele negócio lá de... Você tem aí, zumbi? Tem? Ah, mas deixa guardado, hein. Você vai guardar as... Deixa eu... Eu tô levando só a pistola e essa Huggy aqui. Caso dê merda. Vou largar umas... Vou largar umas balas aqui, ó. Tem smoke também. Tem smoke. Vou largar essa mochila aqui, ó. Caramba. Você precisa... Que bala, Alisson? De que arma você precisa? Ah... Qual arma que você tá usando aí? Qual arma que você tá usando aí? A arma que eu tô usando é... A arma que eu tô usando é... RPK-74. Ela é tipo uma HQ-17. RPK? O que você tem? RPK? Não, não tem. É... Eu acho que eu tenho aula de RPK, mas... Bora, bora, bora. Vão tirar os caras da polícia que compensa os caras da polícia, mano. Como que eu consigo pegar agora a minha... Aqui, ó. Pronto. Eu peguei essa aqui. Essa aqui. Soltar isso aqui. Soltar isso também. Soltar isso. Soltar isso. Soltar isso. Cabeça, mano. De longe. Vamos, descer. Pera aí. Equipei isso aqui. Equipei isso também. Isso aqui fica aqui. Já era. Nossa, errei e feliz. Pronto. Bora. Bora, bora. Será que tá uma dano? Vai pular aí ou não? Eu não sei. Melhor que tá uma dano. Melhor que tá por aí. Sabe o que é o bom? Que vai voltando a arma. Vai renascendo armas aqui. Os negócios. É isso que é bom. Vou levar essa caca. Tem bastante loot nesses carros da polícia, mano. Pula e agacha. 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 Aí, consegui. Bala de alp. Nossa, deve ter alp nesse jogo. Pera, pera. Você tem que dar uma puladinha e agachar bem na hora que estiver caindo. Consegui, consegui. Ó, tem muito loot nesses carros da polícia, mano. Tem que ter... Ó, vamos pegar essa aqui e levar pra casa. Vamos, vamos, vamos. Ó, tem muito... Nossa, essas armas aqui, mano. Mano, quanto item. Olha isso, mano. Olha aqui a bala, mano. Ó, bala de tudo. Bala de tudo, velho. Pega de tudo. Pega essa aqui. Pega essa aqui. Pega essa aqui. Pega essa aqui. Katana, moleque. Que que é isso? Eu tenho uma mochila gigante que abre muita coisa aqui. Nossa, nossa. Tem muito espaço ainda. Tá bem, levando muita coisa. Também tenho uma mochila gigante. Tem uma caixa aqui, ó. Que isso? Tem cara por aqui, Juninho. Tem que tomar cuidado, velho. Cuidado aí, Juninho. Pode ser, pode ser. Ah, eu achei... Eu achei uma Desert Eagle e eu tenho... Eu tenho mais barba lá em cima. Eu... Eu lembro que eu tinha bala lá pra lá em cima. Tá ficando... Nossa, spawnam muita bala, mano. De arma. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu tenho... Nossa, tudo, velho. Que arma que eu tenho. Mano, tem que pegar. Colete. Colete. Dá pra gente lutear carro. Essa daí... Vamos... Gasolina. Gasolina. Você tem gasolina porque dá pra não pegar carro. Vamos guardar os itens lá. Já luteamos bastante. Eu peguei bastante munição, mano. Vamos colocar as coisas lá. Nossa, quebrou. Nossa barricada, olha lá. Ah, acho que ela some. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Vamos... Sumiu não, tá aqui. Vou levar uma pistola... Vem, Alio. Sobe aqui pra não guardar o... Jogar os... Dorpaus itens aqui. Já vazar, já. Dá mais arma. Vamos lutar a cidade inteira, mano. Bala de Alpi. Eu tenho bala de Alpi aqui, mano. Na minha mão. Minha mochila é muito gigante Cabe muita coisa ainda Deixa eu pegar aqui, pegar esse aqui E pegar esse aqui também, bora Eu tenho bandagem pra você aqui, que coisa, Alisson Mais bala aqui Nossa, tem bala de tudo, velho Não é tá com muita coisa, velho Pelo amor de Deus Ó, tô com a mira red dot, Alisson Ai, que da hora Já spawnou mais uma arma aqui dentro da nossa casa Já spawnou mais coisa aqui embaixo da nossa casa Mano, eu tô com uma mira muito top, Alisson Só isso, mira de sniper Mira de sniper, mano Vou largar essa mira aqui e vou catar a mira normal Vou dar um zumbi pra me mirar pra mim como quer Mano, eu tô com muito weak, pelo amor de Deus Ai, que da hora, mano Olha de sniper Quanta arma, velho Pelo amor de Deus Que bezeze Ai, que legal Tem recoil a arma daqui? Tem, tem recoil Nossa, ela esquiva demais a bala, mano Olha isso Vou surtar naquele, mas não vou surtar na mulher Fica na nossa Opa Gasolina Matei Vou guardar essa arma aqui Carma não é brincadeira não Tô gastando bala com ela Só zoando Entrar Faz aqui Solta a mira aqui Capacete Sabe mais Nossa, tem muita coisa na minha bolsa, mano M4A1 Polete Nossa, quanta coisa Olha isso aqui, mano, quanta coisa tem Olha a mira de sniper aqui Deixa eu colocar a coisa na minha pistola Nossa, eles estão muito Olha que uns itens, mano, meu aqui, ó Que eu larguei, mano É que eu tô levando as balas Porque eu vou precisar das balas Não sei Peraí, deixa eu ver Vamos lutar a cidade inteira agora? Eu não tenho que torcer pra não sair desse jeito Eu vi um cara O sniper, mano Olha a sniper, mano, que da hora Vou testar ela Que eu não sei Não sei como que é a mira dela Ah, ele precisa de precisão, mano Olha lá, quando ele começa a cansar Ele não consegue, ó Puta que Mano, essa arma é muito forte, Alex Olha isso Que isso Mano, peraí Deixa eu guardar essa arma aqui É sniper É sniper, Alisson Caramba G36, peraí Acho que eu tenho essa arma aqui Não tenho certeza que eu tenho essa arma Eu tenho a bala de G36 aqui pra mim Então, eu tenho a bala de G36 também Mas eu tenho certeza que eu peguei essa arma Vamos dar um luteado na cidade, Alisson Vamos Peraí, meu Ah, a mãe É a mãe Tem missão que eu tenho que fazer, velho Tem? Tem Tem Quando você aperta ali o inventário, tem missões ali, ó Travel to Brighton Airport Aí, a gente recompensa... Nossa, que coisa pra fazer Você aperta o inventário, ó Aí, tá lá em cima, lá, missões, lá, ó Tem missões Ah, inventários Ah, inventários Porto inventário, missões Olha lá, pegar uma... Uma mochila E ir pro aeroporto Ah, nossa E pegar... É... Eu esqueci o que significa esse negócio aí na frente agora Onde que é o aeroporto aqui, mano? Nossa, vai ter que levar todas as armas nossas então Porque a gente vai ter que lutear o aeroporto Então... Vou pegar as coisas que é importante aqui, ó E onde que fica esse aeroporto? Aqui, aqui Ai, ai Eu marquei a missão Eu também marquei ela Será que ele fica mostrando no mapa? Sei não Vandagem Força Eu vou levar tudo, Alisson Meu irmão Ele vai... Ele vai substituindo Pronto Já tô bem cheio na mão aqui Bora Pega os itens lá e vambora Para o aeroporto de mim então Deixa eu ver o negócio que eu tenho Ah, marca se não era o aeroporto sim, Alisson Nossa, é muito longe, mano Marcou todos os lugares que pode ser isso Que é o... Que era o... Que era o aeroporto Ah, já tô com o negócio Deixa eu colocar isso aqui Já tenho a armadura Vai deixar as coisas aqui Ou vai querer lutear Alisson Uma cidade ainda Eu quero pegar mais armas Nossa, o outro daí tá cheio de arma, mano Já tem todas as armas na minha mão Você vai... Olha, você não tá respondendo Você vai querer vazar ou vai querer ficar aqui? Não, sei lá, hein, velho O que é o povo fazer agora? Ó, o lugar tá marcado lá, ó Gol... Tá marcado pra mim no aeroporto, ó Eu marquei, ó A aeroporto apontando no mapa lá, ó Setinha lá, uma bolinha lá pra frente Tá pra você também? Tá, tá Colocou a locomativa? A bolinha... Pega as armas aí Vamos em direção a ela Pega todas as armas aí Nossa, velho Arma, colete Tudo que se for bom, hein Você pega aí Ó, tô... Peguei as armas Mas eu não quero pegar tudo Porque vai que não é isso, morre Ah, mas nem vem pra cá de novo Não compensa, gente Porque a gente vai pro aeroporto É longe, Alisson Vai ser longe o aeroporto, mano Tô pegando todas as armas Tá ok Vai deixar as armas aqui Aí, depois tem que voltar Eu não vou Imagina, faz a missão lá Tem coisa da hora, né Acho um lugar da hora pra ficar lá, né Tem que buscar aqui as armas Tá bom Leva as armas Bala Colete Tem mira pra pistola, né Acho que não As armas só Bora Peguei tudo Bora, então O que é isso aqui em cima? Não Pacite Vamos Vai ter enganado Bora portar pra lá Nossa, moleque Ah, fica marcado Ah, agora É, flashback Vou pegar isso aqui Mais bala pra essa arma aqui Nossa, tô com muita bala Mais bala pra aquela outra arma lá Nossa, peguei Mais bala pra essa aqui também Tô pegando tudo que é bala Fica com diabetes, hein, Alisson Ah, a mochila tá cheia Quando é a bala não fica cheia, não Quando é a bala que cê precisa Nossa, tem flash aqui, mano Tem crossbow aqui? Tem, eu tenho um crossbow aqui Ah, tem um arrow aqui, ó Uma coisa de arrow aqui, ó Uma flash aqui, ó Tem uns negócios que eu acho que ele Ah, SK-12 Ah, SK-12 aqui, ó Mano, em cima Que da hora Vamos Anexei o negócio numa arma aqui Vou anexar esse aqui também Numa outra arma Aí, tô com bastante bala agora Meu Deus Tem bala de sobra Agora não tô nem medo Mais zumbis P-90 Peraí, vamos ver se eu tenho P-90 Se eu tiver P-90, eu vou levar 50 bala Não, não tenho P-90 Então nem vai me pegar essa aqui Não, Jesus O que que eu posso usar aqui pra me preocupar? Ah, vou jogar essa faca E ir embora Deixa eu ver se tem uma repetida aqui Ah, essa aqui eu não vou querer essa PMK aqui, não Tô pegando tudo que é negócio de bala, véi Bora, vai lá Não vou nem botar mais Porque senão eu não ia conseguir levar nada Nossa, PMK é bom levar, véi Nossa, pra cura O que que eu posso Será que eu jogo a gasolina fora? Será que não vai achar carro? Não, acho bom jogar gasolina não Joga alguma coisa que... Ah, eu tenho duas desertivas Deixa eu tirar essa aqui, então Pronto, vou levar esse PMK E a barricada, ó É bom, né, pegar quando ficar de noite de novo Vou jogar essa aqui fora, que não usa mesmo Vou levar essa aqui, pronto Bora Bora Ai, bala pra Anaconda Pra aquela arma que eu tô O que que eu posso jogar fora? Tem mais um arrow aqui, ó, Marco É, eu vou jogar negócio de AWP Porque eu não tenho AWP mesmo Então eu vou pegar Min AWP tá aqui comigo aqui, eu acho Deixa eu ver se eu vou pegar ela Se não, eu vou lá pegar ela agora, tá louco Já era Min AWP tá aqui comigo Min AWP Ó, eu tenho bala pra ela aqui, ó Tem bala pra ela aqui, ó Tem bala pra ela aqui, ó Pega a bala pra ela aqui, ó Pega a bala pra ela aqui, eu não quero AWP não Pega a bala pra ela, então Eu vou trocar essa arma aqui Porque eu já tenho uma igual a essa Tem uma bala aqui, ó Não, eu quero Cadê? Essa? Essa aqui é a bala pra ela Eu não tô sem AWP, eu tô de... Ah, eu vou colocar AWP na minha mão aqui, vai Ah, não, eu quero andar com AWP Não, mas leva Só leva, só Não, eu tô levando ela Não, eu tô cheio de arma aqui, mano Eu tô com AWP no inventário Eu também tô com um monte Ó, eu tô com AWP É que a AWP é mó bonita, olha que bonita que ela é, ó Olha que bonita de jeito que ela é Gasolina, deixa eu ver Exército Tô ganhando agora em primeira pessoa, só por causa das armas agora Eu também tô em primeira pessoa jogando agora Mano, não tem como ligar esse carro aqui, não? P90, ó Município P90 aqui, ó Mas eu não tenho P90 Eu peguei, mas sim, vai que precisa Vai pegando se você conseguir pegar aí Minha mochila tá cheia já Ó, vamos ver se a casa tem que aparecer de novo aqui Agora eu nem medo mais de jogar Ó aí, mano, se pera aí, dá pra não passar por ele Lutear ele, ó Vamos lutear ele lá em cima Só uma luteadinha pra ver o que tem Dá pra entrar lá por cima, mano? Tá Ó, o zumbi tá indo até você Já era Bora Bora daqui, tem isso aqui Tá cor Caraquinha Que arma Olha que alho só Ah, essa aqui é uma cacama Eu tenho Eu tenho O bom dessa daqui é que ela tem muita Ela tem 100 balas, velho Mano, olha a Scarzinha Scar, mano, que bonita Vou pegar ela Ai, tá cheio Eu quero pegar ela Eu tenho aquele negócio de chamar a atenção do que isso Ó, uma Scarzinha com... Com skin É, então Uma Scarzinha com skin Tô com ela aqui Olha que da hora Não vejo se eu tenho duas armas repetidas aqui Pera aí Ah, eu tô jogando arma repetida, mano AKM 74 Pera aí AKM... Não, não é Aqui, eu tenho duas iguais Vou jogar essa aqui fora E pegar essa 12 que você jogou A 12 é boa, velho O que é isso daí? Quem sei o que é isso aí Ah, acho que é bala pra uma arma que eu tenho aqui Que eu tenho Não sei como subir, mas... Bosta Elevador aqui, ó Mas não tem como Bora, bora Bora aí Bora vazar Não, tem mais aqui Não Bora vazar Então Bora lá pro aeroporto Será que tá longe? Carro Fiquei isso aqui Nossa, essa é a live na tua história Eu já teria muita gente assistindo, hein, mano Isso é da horinha Até que você tem Pouco tempo é a live que tá no canal, né Deixa eu usar esse bem aqui E levar esse aqui Mano, você vai ter que ir abrindo o celular Eu vou usar o teu adotor pra mim E criar E levar o seu adotor pra mim Bora É longe pra caramba, você vai sair do aeroporto? Peraí, acho que eu... Nossa, é meio... Nossa, Juninho Não vai ter que dar uma parada Ali em... Aqui em superior Junque... Junque tinha um... Meu Deus Muito longe, mano Ainda vai ter que dar uma parada naquele lugar ali, mano Que tem indo pra lá Porque a gente vai ficar de noite Aí vai ser meio difícil Enxergar essa coisa E aí, eu acho que tá muito Get away Não, mano Dá pra usar a live no Twitch Usa o mesmo banner O mesmo negócio Filma a conta É melhor a gente parar lá e... Pensar? Acho que é bem melhor Fazer a live no Twitch Bora Vamos parar ele numa cidade aqui na frente Aqui não vem ninguém Nenhum zumbi também, né Não Porra aqui, ó Deitei aqui no chão, ó Trai-se, Alisson Eu vou deitar aqui, ó Deitado aqui Beleza, pessoal Quem vai ver a live aí Viu a live aí Tá revendo a live inteira Quem vai ver a live Quem vai gostar Quem gostou da live aí, ó Se inscreva Quem vai gostar Quem vai gostar da live aí Se inscreva Quem vai gostar da live aí Se inscreva Se inscreva no canal Então é isso, gente Tamo junto É nóis E aí Obrigado.